Neste domingo, dia 13, a partir das 8 horas da manhã, acontece a Corrida dos Distritos, etapa Ouro Verde, largada na Praça de Esportes e Mil Rashed, na Avenida Suassuna, sem número. O objetivo é divulgar a prática da modalidade em regiões descentralizadas do município, levando essas localidades a ações de qualidade. O circuito possui 6 quilômetros. Os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino recebem um troféu.